Há 10 anos nasci Ribeirão Preto, uma empresa diferente. Uma empresa com foco em realização de sonhos. A Vita Residencial Incorporadora e Construtora tem uma história sólida e de vitórias, com mais de 10 mil unidades já entregues. Agora a Vita chega a Oberlândia e já é um sucesso. Viemos para inovar, melhorar e contribuir com a qualidade de vida das pessoas como nunca visto na região. E para isso, a Vita Residencial apresenta o Mirante dos Ventos. Localizado no Praça Alto Moarama, próximo ao Parque do Sabiá e subsídio do programa Casa Verde Amarelo. São apartamentos com dois quartos elevador e uma área de lazer de condomínio Cury, com 23 itens para que você e sua família possam desfrutar do jeito vida de viver. Fazemos muito mais do que construir empreendimentos. Realizamos sonhos. E o nosso lema é viabilizar o primeiro imóvel para todos. Vita Residencial Incorporadora e Construtora. Jornal da Vita Amarelo.